Com vocês, senhoras e senhores. Ike Batista. É uma honra. Esse é o nosso projeto. Esse é o projeto do nosso império. Eu resolvi criar uma petroleira. A OJX. O meu negócio é fazer o que os outros têm medo de fazer. Nós vamos comprar uma briga com teste grande, né? Eu não sou um empresário que precisa de ajuda. O governo, eu aconteço. Nós temos mais 70 bilhões de barrigos. Isso equivale a oito vezes o PIB brasileiro. Alguma pergunta? Será que isso tudo aí cabe num PowerPoint? E o senhor Ike Batista conseguiu. Ele captou 6,7 bilhões de reais. Eu me visto no Brasil. Quem é que faz isso? Ninguém faz. Só vou dizer. O governador está na linha. Ele quer saber se pode usar até o avião. De novo? É. Não empresta. Vai fazer o quê? Muitas pessoas nos taxaram de malucos. Quando que a empresa vai extrair petróleo? Mas hoje? Não tem petróleo. Eu estou procurando e eu vou encontrar. O sonho virou realidade. O sonho virou realidade. O sonho virou realidade. Ai, que isso é especulação. Você vai ser processado. Você compra tudo e depois vende, porque vai cair rapidinho. Eu te fiz um milionário. Eu vou ser o homem mais rico do mundo. Se eu quebrar, a bolsa quebra. Eu vou ser o homem mais rico do mundo. Eu vou ser o homem mais rico do mundo. Eu vou ser o homem mais rico do mundo. Obrigado.